Bom, então, novamente sejam bem-vindos. A nossa classe hoje vai tratar sobre filhos. E nós ainda não falaremos sobre a educação dos filhos, isso ainda é uma aula posterior. Hoje nós vamos falar sobre a geração de filhos. E eu queria começar orando para que Deus nos abençoe nesta manhã. Deus querido, o Senhor conheça os corações, o Senhor sabe que somos pó. E nós queremos te pedir a Tua graça nesta manhã, a Tua misericórdia para conosco. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos revele o que está oculto, para que possamos fazer toda a Tua vontade, Pai. Nos fale através da Tua Palavra, nos oriente. Abençoa cada família aqui, ó Pai. Que os nossos ouvidos, nossos mentes estejam abertos e atentos à Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, a questão de filhos, né? Ter ou não ter, é essa a questão que a gente poderia perguntar. Então, essa pergunta é uma pergunta que os casais se fazem, né? Uma hora ou outra, ou antes do casamento, ou logo depois de casar, em algum momento eles vão passar por essa pergunta. Deve ou não deve ter filhos? E eu e meu esposo, né? Eu e o Gustavo, para quem não conhece, nós temos quatro filhos. Já apresentamos eles aqui outras vezes. Mas é engraçado a gente ver a reação das pessoas, quando eles começam a contar, né? E aí chega a conclusão que são quatro e aí, frequentemente, tem a pergunta. São todos sete? É uma pergunta frequente para nós. Ou então a gente ouve piadas do tipo, vamos comprar uma televisão para eles? É outra coisa que a gente ouve frequentemente. Então, a gente sabe que a sociedade, ela tem pressionado no sentido contrário à fertilidade. E a gente hoje vai tentar ver como que os cristãos, qual que deve ser a posição dos cristãos em relação a isso. O que a Bíblia fala disso, né? Exemplificando um pouco essa questão de como a sociedade encara a fertilidade, existe um poema do Vinícius de Moraes, que chama Poema de Oadinho. E aí começa assim, filhos? Filhos, melhor não tê-los. Mas se não tê-los, como sabê-los? E a gente vê uma motivação aí, levando a pensar. A gente vai ter filhos por curiosidade, porque a gente precisa experimentar como que é ter filhos, né? E aí o poema fala do início de um casal que curte a vida e, de repente, os filhos chegam. E aí o poema diz assim, então começa a corrinhação. E aí ele descreve alguns dos muitos trabalhos que os filhos dão ao lado. São noites de insônia, cãs prematuras, né? Que querem ser os cabelos brancos que começam, de repente, a chegar mais cedo. Prancos convulsos, os trabalhos que os filhos dão e a mãe ora, né? E ele chega a dizer no final, filhos são o demo. Falando de como que é terrível essa questão dos filhos, porque eles dão um trabalho e esse trabalho é uma apurriação. Tá com a unhação, né? E depois, no segundo momento do poema, ele faz um confronto falando das partes boas. Ele ressalta algumas coisas da alegria da paternidade. Então, ele fala assim, coisas relacionadas aos sentidos, né? O cheiro do cabelo. E parece assim que ele relaciona os filhos àquele abraço quentinho, do olá. E ele já traz uma outra visão que filhos dão àquele aconchego. Então, ele termina no final. Que coisa linda que os filhos são. Então, de um lado, a gente tem esse trabalho, essa apurriação. E do outro lado, uma... Vamos dizer assim, uma leite para os sentidos, né? E a gente vê isso também nas propagandas do Dia das Mães, que acabou de passar aí, né? Muitas das propagandas ressaltam as belezas da maternidade apelando para isso, para os sentidos. Falando que das risadas, das boas memórias, das parcerias entre mim e filho, dessa emoção que evoca uma conexão profunda. E eles chegam a dizer que é a conexão mais profunda que existe. A conexão de uma mãe com um filho. Ou o maior amor que você pode sentir. Então, a gente tem essa visão poética e esse foi uma retratão no topo da visão da sociedade. Mas, a despeito dessa visão poética, o IPGA aponta que a taxa de fertilidade continua a cair. E no Brasil, nós estamos com uma taxa de fertilidade inferior ao que promoveria o crescimento populacional. Que seria de 2,1%. E nós estamos com taxas inferiores a isso. No Distrito Federal, essa taxa chegou em 2018 a 1,61%. Ou seja, para cada mulher, a mulher tem menos do que dois filhos. Então, a gente vê a sociedade, os pesquisadores tratam de alguns dos motivos disso. Ele fala que a taxa tem caído porque as pessoas estão recebendo educação sexual. Ou porque elas estão fazendo um planejamento familiar. Ou porque a mulher está tendo maior participação no mercado de trabalho. Ou ele ainda fala dos gastos com os filhos. Falando que os gastos estão cada vez mais elevados. Especialmente escolas, creches, hospitais e transporte. Eu já ouvi uma piada nesse sentido, uma pessoa dizendo. Olha, se eu for pobre, se eu for rico, eu quero ter dois filhos. Mas se eu for pobre, eu quero ter dez. Eu vou ter dez filhos se eu for pobre. Porque existe uma mentalidade, talvez, de que ter muitos ou poucos filhos estejam relacionados à condição social. A condição social inferior ou menos percepção sobre as coisas te levaria a ter mais filhos, né? Então, essas são algumas visões na sociedade a respeito da fertilidade. Mas hoje a gente quer analisar a Bíblia. O que a Bíblia traz? O que a Bíblia nos fala sobre isso? E a gente vai lá em Gênesis para olhar para a criação. Abra comigo em Gênesis 2, versículo 18, depois leremos o 21 ao 24. Então, vamos lá. Gênesis 2, versículo 18. Eu vou ler aqui. E depois, versículo 21 ao 24, diz assim. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, que ele já adomeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a na mulher e a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é a osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, uma primeira coisa que a gente observa. Os filhos são feitos num contexto do casamento, né? E quando a gente fala desse contexto do casamento, é o contexto onde homem e mulher se unem mediante uma aliança. Mas o aspecto mais literal dessa união, onde homem e mulher se tornam uma só carne, o que é mais tangível da gente perceber é na fertilidade, onde um filho é produzido. Uma só carne. Os dois se unem e se tornam uma só carne. Então, nesse contexto de uma só carne e da criação do casamento, é onde os filhos devem existir. E outra questão também é a questão da criação da mulher como auxiliadora. O homem, por si só, não seria capaz de gerar uma vida. Deus não fez ele com essa capacidade de fazer isso sozinho. E aí ele traz para ele, para o homem, Deus traz para o homem uma auxiliadora idônea. E essa auxiliadora idônea seria quem o ajudaria também a criar e a gerar, né? Então, Deus havia criado essa capacidade reprodutiva quando criou o casamento. E uma outra questão que a gente vê, apesar dessa criação já apontar e direcionar para os filhos, quando Deus declara, é muito bom, Deus não está falando dos filhos presentes no jardim. Porque no jardim estava um homem e mulher. E quando Deus declara, é muito bom, a união do casal, de homem e mulher, é muito boa. Não é necessário filhos para que o casamento seja muito bom. A gente aponta, né, o Gênesis vai traçando o roteiro, apontando que os filhos viriam, mas já no jardim, homem e mulher, é, mostravam toda essa perfeição da criação de Deus. Então, os filhos não são a formação da família. Quando a gente morou na Argentina, eu e o meu esposo, há já muitos anos atrás, existia uma expressão bem comum que eles usavam lá, falando, é, quando nascia o primeiro bebê do casal, eles falaram assim, é, de outubro é família. Eu tive uma família. Como se a chegada do bebê fosse o que criasse a família deles. E a Bíblia não aponta para isso. A Bíblia aponta que quando o homem e a mulher se unem, eles já são uma família. E aí os filhos vêm para expandir essa família. Então, vamos continuar a leitura do Gênesis, é, voltando agora no capítulo 1, os versículos 27 e 28. Vamos abrir lá em Gênesis 1, 27 a 28. É um texto bastante conhecido também, falei a leitura aqui. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoa e lhes disse. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esse texto, ele faz um paralelo com o que a gente vai ver no Salmo 127, dos versículos 3 ao 5. Onde Deus fala assim. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do vento e seu galovidão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljada. Não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. Então, quando Deus fala a primeira menção a respeito de filhos na Bíblia, está falando dessa ordem de Deus a respeito na criação do homem e da mulher como uma ordem para eles multiplicarem. E aí fala que Deus os abençoou dessa forma. Então, Deus concede a eles fertilidade, a possibilidade de gerar como uma bênção divina. A gente, às vezes, planta uma semente ali no jardim e espera que ela germine. Mas a gente sabe que ela só germina quando Deus age e põe a mão na semente. E assim Deus faz também com o homem e com a mulher. Ele faz essa semente germinar. Então, quem concede esse dom é Deus. Por isso, o texto trata isso como uma bênção de Deus. E aí ele fala multiplicar. O multiplicar tem o sentido de vir a ser numeroso, um número grande. A gente fala que um não é multiplicar. Dois é somar. Três talvez já tenha alguma modificação aí. Mas ele fala assim, o sentido aqui é de vir a ser muito. Os filhos de encher a terra, ele fala, o paralelo no Salmo 127, fala que feliz o homem que enche deles a sua aljada. Então, está falando de abundância, né? Encher a terra com grande abundância. Mas aí ele fala, por que os filhos com grande abundância? Porque ele fala assim, para sujeitar. Encher a terra e sujeitaria. E sujeitaria tem o sentido aqui de dominar, de usar a força. Então, os filhos seriam como pessoas que cederiam sua força também para a dominação da terra. Da mesma forma que no Salmo 127, que ele fala que os filhos são como flechas. E essas flechas são para a batalha, né? Ele não vai ser reconhado quando ele pleitear com os inimigos a corte. Então, todas essas, essa força dos filhos, né? É um, são dois paralelos aí no texto em Gênesis e em Salmos. Mostrando que os filhos, eles são a força do casal, né? Trazendo, agindo juntos para um objetivo e um propósito. E aí a gente pode pensar que aquele ditado que fala aqui, um é pouco, dois é bom, três é demais, né? Assim o ditadinho que fala. A gente, será que então três é melhor? Um é pouco, dois é bom, três é melhor, seria o ditado ideal para a gente falar? A bênção aqui no Salmo, quando ele fala assim, os filhos são bênçãos de Deus, ele não está falando igual ao poema, que os filhos são bênçãos porque eles trazem aconchego ou os abraços quentinhos. Os filhos são bênçãos porque eles são filhos prontos para a batalha, né? O Douglas Wilson fala sobre isso no livro. Nesse livro, Reformando o Casamento, que a gente está usando como base. Então, mas aí a gente pode pensar assim, sim, os filhos então são a bênção, mas a Bíblia também fala no Progresso 17, 25, falando assim, o filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para quem lhe deu a luz. Então, desculpa. O Douglas Wilson lhe traz esse paralelo, falando que não é quanto mais filhos melhor. Se a gente tem filhos obedientes e que estão prontos para a batalha, quanto mais melhor. Mas se a gente tem filhos insensatos, quanto mais pior. Então, ele conta a história de Samuel, que tinha dois filhos que eram, que desonraram, né? Que aceitaram o suborno. E ele fala assim, não teria sido melhor ele ter tido quatro filhos que o desonrassem. Então, a gente vê que o pecado chega no mundo. E aí, tem os filhos desobedientes que podem vir a desonrar os pais e não serem bênçãos, sim maldição. E isso acontece por causa da queda. Então, a gente viu um primeiro panorama dos filhos na criação, porque eles são projetados para sempre. E aí, a gente tem um segundo momento, onde a queda acontece, né? E a mulher come o fruto e dá ao seu marido. Então, Gênesis 3,16 mostra que são adivindas diversas maldições ou sentenças a partir do ato de Adão e Eva. Gênesis 3,16 diz assim, E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará-los filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E aí, a gente tem sofrimento com os filhos, né? O sofrimento traz a dor, talvez, a dor do parto, mas não só isso. Dificuldades, talvez, na gravidez, até mesmo na gravidez. O momento do parto, com bastante dor. E depois, em toda a vida do filho, a gente tem dores e sofrimentos. São dores as mais diversas, né? E também a sentença que é dada, no versículo 19, fala assim, No suor do rosto comerás o teu pão, até que tomes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Não só a tristeza e a dor, adivinha do pecado, mas também a morte. Vocês já pararam para pensar que os primeiros filhos estavam fadados à morte antes mesmo de terem nascido? Doído isso, né? Mas assim foi. E aí a gente vê a continuação do relato falando sobre o nascimento de Caim e o nascimento de Abel. E apesar de ela estar esperançosa em relação ao seu filho, lá no versículo 4.1, diz que ela adquiriu um varão do conselho do Senhor. E talvez ela pensasse, Caim é esse descendente prometido, que Deus havia prometido no jardim. E logo em seguida vem uma grande decepção, onde Caim se torna um assassino e mata o seu próprio irmão. Então ela experimenta a morte de um filho, vê o outro se tornar um assassino. E daí a sociedade vai de mal a pior, né? E o panorama do mundo hoje parece ir de mal a pior também. Desesperador ter um filho. Muitas vezes. E aí, eu vi esses dias um filme com os meus filhos. Não sei se vocês já viram que era a Raia e o Último Dário do Dragão. E tem uma cenazinha pequenininha lá no filme, às vezes até despercebida, em que essa personagem principal, a Raia, ela tem que controlar uns macaquinhos bagunceiros. E aí ela fala, mantém eles se esconderem, um pique-esconde, né? Inventa um pique-esconde para eles pararem de fazer a bagunça e eles se esconderem. Mas, para depois, simplesmente ela sai e faz um comentário assim, com o dragão, né? Esse seria o dragão. Me lembre de nunca ter filhos. Ela fala assim. E aí o dragão pergunta para ela. Ser pessoa é difícil? E ela fala assim, é. O mundo está muito difícil. Ela fala assim, o mundo está destruído. Não dá para confiar em ninguém. E talvez essa justificativa a gente já tenha ouvido ou nós mesmos tenhamos medo disso quando pensamos na maternidade ou na paternidade. Eu conheço alguns casais que justificam dessa forma. Não dá para ter filho aqui. Não está muito difícil. Mas existem também outros medos que a gente pode ter em relação à fertilidade, né? Por exemplo, o medo da exaustão. O filho dá muito trabalho e fica cansado demais. Quem nunca ouviu uma mãe reclamando das noites mal dormidas, né? Do cansaço e da exaustão física. Então, existe esse medo de que filho dá muito trabalho. Ou um medo de desgaste do corpo, né? Eu vou ficar com talvez a pele flasta, a lamentação. Um desgaste do corpo é outro medo. Ou o medo da falta de provisão. Como mencionaram lá na pesquisa, mostrando que os casais, às vezes, têm medo de que falte o suprimento. Não vou ter condições de dar para ele o necessário. Acontece que, muitas vezes, esse necessário não é tão necessário assim, né? Existe o medo da primação dos confortos que você, talvez, não possa ter. Ou o medo de não poder pagar uma escola bilíngue, né? Como se isso fosse exatamente, extremamente necessário. Ou o medo de, talvez, não viajar mais de avião, nas férias. Porque, afinal de contas, passagem para muitos filhos, né? Logo, logo, os meus já estão chegando na idade que vão pagar, estão pagando passagem inteiro. Então, a gente vai viajar de cara, da próxima viagem. Porque passagem já, de avião, está difícil. Ou, então, ficar num hotel all-inclusive, né? Não dá para ficar num hotel all-inclusive com muitos filhos. E a gente começa a olhar essas privações de conforto. E isso nos dá medo de perder isso. E colocamos isso como condição para ter ou não filhos, né? Não vou poder mais comer filé mignon no almoço. Então, alguns dos medos são esses. E a gente começa a olhar esses medos. E esses medos começam. Presta atenção em quais medos você pode ter com relação aos filhos. Talvez não são... Para quem já teve seus filhos, são coisas que você alimenta e você conta a si mesma já com relação aos filhos que você teve. E com uma ponta de sofrimento. Pensando assim, agora, eu não tenho mais o que eu poderia ter tido, né? Eu poderia desfrutar a vida se eu não tivesse os filhos. Essas coisas que são os medos do nosso coração vão revelar quais são os nossos ídolos. Nós achamos que se nós não tivermos algumas dessas coisas, nós seremos pessoas infelizes. E aí, isso nos leva de volta à mentira que a serpente contou. E a gente começa a duvidar do que Deus disse. Deus disse que Ele ia abençoar com filhos. Que bênção é essa? É um presente de Ele, então. Ele me presenteou, mas esse presente aí, não sei não. Ele está achando que mais atrapalha do que ajuda. E a gente começa a questionar. Será que Deus é realmente bom? Então, a gente volta ao mesmo erro de Eva, acreditando nas mentiras da serpente. E mesmo diante de uma sociedade caída, a gente vai ver que Deus não muda a sua ordenança. Apesar da situação do mundo e do pecado do nosso próprio coração, Deus continua a dizer, multiplicai-nos. Vamos abrir em Gênesis 9, 6 a 8. Gênesis 9, de 6 a 8. Vou pedir para alguém ler bem alto, por favor. Vou contar um pouco a você. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos. Ovoai a terra e multiplicai-vos nela, disse o Senhor. Diz-se também Deus a Noé e a seus filhos. É aqui. Eis. Eis que estabeleço a minha aliança conosco e com a vossa descendência. Então, a gente vê. A situação tinha ido de mal a pior. E Deus chegou a destruir a terra por conta do pecado. E aí, quando ele coloca a Noé para recomeçar, ele dá essa ordenança novamente. Apesar do homem já estar contaminado pelo pecado, ele diz a Noé, multiplicai-vos. Sede fecundos. Poboai a terra, a mesma ordenança que havia sido a dar na minha era. Vamos ler também o texto em Jeremias 29, de 4 a 6. Outra pessoa, por favor, pode ler. Jeremias 29, de 4 a 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu desportei de Jerusalém para Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comprei o seu fruto. Tomai esportes e gerai filhos e filhas. Tomai esportes para vossos filhos. E dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-os aí, e não os diminuares. E aqui o contexto talvez seja ainda um pouco pior, porque o povo estava no exílio, rodeado por um povo pagão, uma terra cheia de falsos ídolos, sofrendo uma grande opressão. E aí Deus ainda continua falando para eles, tenham filhos e filhas multiplicados. E essas ordenanças são dadas ao povo escolhido por Deus. Então, nesse ponto você já está pensando assim, então a pergunta é quantos filhos que eu tenho que ter, né? Mas se eu devo ter ou não, porque já está claro. Mas a questão principal talvez não seja essa. É importante a gente perguntar por que eu quero ou não ter filhos. Igual o pastor falou, por que eu quero ou não casar? O pastor Lumberto estava comentando, Será que uma pressão social pode me levar a querer ter filhos? E existem tantos motivos que a gente pode elencar para querer ou não querer ter filhos. A Bíblia mostra que a motivação tanto para querer quanto para não querer ter filhos pode ser pecaminosa. Vamos ver a história de Onã, em Gênesis 38, 9. Diz assim, Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por ser e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão. Então, Onã, ele tenta privar o irmão dele de descendência. Ele faz um controle de natalidade ali. E Deus não condenou o controle de natalidade em si, mas ele condena a atitude do coração de Onã. Ele estava tentando fugir da responsabilidade dada por Deus, segundo a lei. Então, Onã estava usando esse controle de natalidade com motivações pecaminosas. Por outro lado, a gente vê a história de Raquel e de Lia, né? Lia também. Lia em Gênesis 29, 21 a 34. Vamos ler lá? Lia, ela havia sido dada como esposa a Jacó, mas não era a esposa que Jacó desejava. Ele havia trabalhado por Raquel. E agora Lia era uma esposa que era preferida. E aí ela, o versículo de Gênesis 29, Gênesis capítulo 29, versículo 31 a 34. Alguém pode ler, por favor? Quando o Senhor ouviu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filho, a que Alcorim era estéreo. E ele gravidou, deu ao último filho, e deu ao irmão de Tiú, pois ele veio. O Senhor ouviu a minha infelicidade. Agora, certamente, meu marido me amará. E ele gravidou de novo, quando deu ao último filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também ele. Pelo que chamou-lhe de Leão. De novo, ele gravidou, quando deu ao último filho, e disse, agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, pois ele já teve trecho. Por isso, Deus, o irmão e o irmão e o irmão. em Gênesis 30, capítulo, é, versículo 1. Outra pessoa, por favor, pode ler. Vendo Raquel, que não dava filha da Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filha, senão morrerei. Então, a motivação aqui de Raquel, já era outra motivação, né? Uma motivação de inveja, de ciúme, de desejar as bênçãos que o outro tem. E ela chegou a desejar a tal ponto, que ela disse, desejou a morte. Ela falou, se não tiver filhos, é melhor morrer, porque isso havia se tornado o ídolo do coração dela. O fato de ter ou não ter filhos. Então, a gente precisa examinar profundamente o nosso coração. As pessoas que ainda não têm filhos e desejam ter, ou que, às vezes, ainda não têm filhos e não querem ter, e pensam que tem alguns desses medos. Examine o seu coração. E peça que Deus sonde e revele a você quais têm sido os ídolos que você tem cultivado no seu coração a respeito da maturidade, da paternidade, porque isso revela bastante o nosso coração. Então, talvez hoje seja uma oportunidade para você também conhecer um pouco mais e buscar em Deus, que Deus sonde o teu coração e mostre a você isso. Certo? E aí, na história de Raquel, a gente vê um outro problema do pecado, que é o problema da esterilidade. Então, essa é a realidade que está presente no mundo caído, da mulher não poder gerar filhos. E isso tem um peso muito grande hoje, mas tinha um peso ainda maior, porque a esterilidade significava que, já que agora o homem morreria, se ele não gerasse mais, era sinal de finitude, acabaria a terra, né? Então, se nós morrermos e não geramos, a vida se acaba. Isso não traz dor apenas para hoje, mas para aquela época ainda mais. Isso existia um mal próprio na sociedade. E eles aguardavam tão ansiosamente, o descendente prometido por Deus, que eu imagino que cada mulher que engravidava naquele período pensava, será esse o Messias? Será esse o Redentor? Então, o fato de não gerar vida também apontava para, talvez, uma esperança frustrada em que o Messias viesse, né? E aí, isso ia semeando a esterilidade também no coração. A morte ia sendo criada no coração. Mas a gente vê, assim, que pessoas tentam, por anos, engravidar. Desejam ter filhos, não conseguem. E algumas pessoas desejam e tentam, por anos, e Deus os dá. E algumas pessoas, de repente, não querem ter filhos e têm mesmo assim. E a gente vê, na questão da fertilidade, a soberania de Deus atuando. E na história da Bíblia, a gente também vê essa soberania de Deus atuando na fertilidade. Porque Deus decidiu escolher Abraão. Ele escolheu Abraão para suscitar uma descendência. E aí, esse povo escolhido, ele estabelece com Abraão uma aliança e fala para Abraão, você vai ser no meu uso. Mas tinha um problema. A esposa dele, sério. Não é? Como que Deus lidou com esse problema? Não tem. Isso não é problema para Deus. Sara concebeu. E Sara concebeu. Nasceu Isaac. Isaac cresceu. E se casou com a mulher também, sério. Olha que ironia. Deus está suscitando uma descendência aí. Mas Deus novamente age e traz para aquela mulher a fertilidade. e a fertilidade gerada em Rebeca também produz dois filhos. E aí, a gente tem a história de Jacó chegando em Raquel. Raquel também é sério. E Deus transforma a realidade de Raquel outra vez. Nós temos uma história que Deus transforma a realidade de mulheres que eram espéries e elas se tornam férteis porque Deus deseja se revelar como um Deus de gerações. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Ele é o nosso Deus hoje. E Ele é o Deus dos nossos filhos. Amém. Mas a ordem de Deus não é só para gerar um povo. Ele deseja gerar um povo num povo que é forte, que é obediente, um povo que abençoa a terra. Não é verdade? A gente vê quando Ele fala que vai abençoar e multiplicar para que os filhos sujeitem a terra, né? Sejam força para os pais, juntamente com os pais, para que eles sejam flechas na mão do guerreiro. E esse povo que vai ser obediente, ele vai trazer bênção para a terra. Então, a gente não precisa ter medo do pecado, de assumir nossas responsabilidades. Porque, Douglas Wilson fala também no livro, que a gente tendo medo, existem duas vertentes, né? A pessoa que tem medo de assumir a responsabilidade de ter filhos e por isso não os tem. E aquele que já não assume a responsabilidade quando tem os filhos. Então, são dois tipos de irresponsáveis. O responsável que deseja assumir a responsabilidade e o irresponsável que já não assumiu a responsabilidade na criação dos filhos, na condução deles, em torná-los fortes. Porque os filhos são flechas na mão do guerreiro, mas nem um filho nasce como flecha. Nem um filho nasce com força. Todos os bebês nascem e você ainda precisa, tem força nem para virar de lado, né? A gente que vira eles, a gente que conduz eles, a gente que fortifica eles, alimenta, de maneira que eles possam vir a ser como flechas na mão do guerreiro. Porque essa é uma responsabilidade dos pais dada por Deus. De que eles transformem e pela criação dos seus filhos, eles criem essa geração forte que vai abençoar a terra. E esse é um chamado não para o mundo inteiro, mas um chamado para o povo de Deus. Então, se a gente for olhar, e é melhor que os pagãos não tenham filhos, porque eles não criarão os filhos nesse caminho. Mas, quanto a nós, é melhor que tenhamos filhos. Porque temos esse chamado e assumiremos essa responsabilidade dada por Deus de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. E aí a gente vê uma história continuando aí. Porque talvez essa transformação da esterilidade no coração, da esterilidade de Sara, de Rebeca, de Raquel, tenham sido excelentes. E foi assim que Deus construiu, a sua história. Mas existe uma outra transformação, de uma outra esterilidade, que eu queria que a gente prestasse atenção, que é a transformação da esterilidade do coração de Lia. Lia desejava ter filhos, porque ela desejava o amor do seu esposo. E ela tinha aquele coração que não estava baseado no amor de Deus por ela. mas no versículo de Gênesis, no capítulo 29, versículo 35, vamos ver a transformação que Deus opera. Alguém pode ler, por favor? Gênesis 29, 35. A transformação no coração de Lia vem dela entender que os filhos que foram dados a ela foram dados por Deus. Ela entendeu de quem veio a bênção. E ela parou de focar na bênção em si para louvar o Deus da bênção. E essa transformação trouxe vida ao coração dela. E a partir desse descendente de Judá, foi onde Deus veio a trazer vida e vida a todos nós. Porque Jesus Cristo, nascido também de mulher, descendente de Judá, veio como uma criança, como um bebê. E veio trazer vida, morrendo pelos nossos pecados. e essa é uma história, uma história de redenção, uma história de redenção não apenas para Saga, não apenas para Rebeca ou para Raquel ou mesmo para Lia. É uma história de redenção para todos nós. É uma história de redenção onde Deus redim geração após geração para mostrar que Ele é o dono da história. E os nossos filhos têm que ser gerados para isso. Para dar glórias a Deus. Então, a gente tem promessa. A gente tem promessa de restauração. A gente não precisa temer a situação da queda porque nós estamos diante da promessa de Deus em que Ele restaura todas as coisas. Vamos ler agora esse último texto em Isaías 61, capítulo 9. Isaías 61, vamos ler todos juntos. Isaías 61, 9. Isaías 69, A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os riem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém. Amém. Então, Deus nos chama para ter filhos que serão uma bênção. Nos chama para assumirmos essa responsabilidade, a responsabilidade de criar, de conduzi-los no caminho de Deus, de torná-los fortes para lutar nas adversidades do mundo. Mas também nos chama para que esses filhos ocupem o lugar certo em nossos corações, que nós não coloquemos os nossos filhos em um lugar que só Deus pode ocupar. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, de 10 a 18, Deus vem falando das inúmeras bênçãos que Ele deu ao povo na Terra Prometida. E Ele fala assim, cuidado, porque vocês podem olhar para essas bênçãos e achar que foi pela sua própria força que você conseguiu isso. Cuidado para você não se esquecer do teu Deus. Da mesma forma com os nossos filhos. Os filhos são bênçãos, mas a gente, né, tem uma família numerosa, é muito abençoada. Mas será que a gente não está colocando o nosso coração e falando assim, olha os filhos que eu criei aqui, olha que graça, eu sou boa demais. Esses filhos, sabe, são também bênção de Deus. E a gente não pode se esquecer de colocar eles no lugar devido e dar glórias a Deus e não nos esquecer de Deus. Sabendo que nossos filhos são criados para que eles mesmos exaltem a Deus, para que Deus assuma o lugar e o trono no coração deles também. Porque essa história que ele está escrevendo é uma história de salvação de gerações. E gerações, todas as gerações, todos os povos de todas as épocas exaltaram o nome do Cordeiro. E nós treinaremos com ele. E nós cultivaremos, né, a terra novamente, juntamente com o Senhor Jesus. então esse mundo abençoado e há de ser muito abençoado quando nós estivermos comprometidos para criar filhos que sejam essa bênção para o mundo. Os pais que não evitam os filhos com coração idólatra ou que se deixam levar por essas motivações pecaminosas para evitar os filhos. Eu não quero dizer com isso que não existem motivos legítimos e a gente tem que sondar o coração e ver realmente o que está por trás das nossas motivações. Mas os pais não vão evitar os filhos com intenções idólatras e não vão ter filhos para a sua própria glória. Mas eles vão ter confiança, confiança que Deus, confiança em Deus e trabalhar como bons mordomos dos talentos que Ele confiou a nós. E aí eu me lembro da parábola dos talentos, onde Deus deu mais talentos para uns menos talentos para outros. Mas a questão não é a quantidade de talentos que Ele deu para cada um, mas como utilizamos esses talentos confiados a nós. E será que quando Deus, Jesus, retornar, Ele vai nos cobrar e o que fizemos dos nossos talentos? Será que enterramos na terra ou será que estamos fazendo com que eles frutifiquem e produzam? Então, para a gente ter em mente isso, na próxima aula nós vamos falar sobre como cultivar e como educar os filhos. Mas nós gostaríamos que todos nós já estivéssemos com um panorama de onde deve estar o nosso coração na educação dos filhos. em ter os filhos ser filhos para a glória de Deus. Vem? Amém. Então, vamos orar para a gente encerrar aqui essa espírita da manhã. Deus, nós te amamos porque o Senhor é bom. O Senhor nos abençoa, abençoa as famílias com filhos. Nós podemos ouvir aqui crianças já balbuceando, às vezes correndo. Senhor, que nós olhemos para essas coisas com um olhar de gratidão. Gratidão pela Tua bênção sobre nós. Gratidão porque o Senhor tem dado a fertilidade. Gratidão porque o Senhor que gera a vida. Que não nos deixemos levar pelas mentiras de Satanás, o Pai. Falando que essa bênção do Senhor não é tão boa assim, mas que possamos olhar para Ti, Pai. Para o Senhor que Deus te, e acima de tudo louvar o Teu nome. Pai, que sejamos alegres, alegres, mas divinos porque sabemos quem o Senhor é. Porque o Senhor é Deus sobre toda a terra, o Senhor é o condutor das nossas histórias que vivamos da Tua glória. Nós queremos exaltar o Senhor, pedir a Tua bênção sobre as nossas famílias, sobre cada casal aqui, se existe casal que está tentando engravidar e ainda não conseguiu, Pai, que o Senhor venha com a Tua bênção e traga a vitimidade. Se existem, Senhor, casais que estavam tentando evitar filhos por motivos pecaminosos que o Senhor nos convença do pecado. Pai, e que em tudo sejamos conduzidos por Ti, Senhor. Que as nossas famílias sejam realmente famílias benditas do Senhor, porque nós geramos filhos para a glória do Senhor. Pai, seja com cada um, abençoa esse domingo, abençoa, Senhor, por conduzir da semana, que assumamos nossas responsabilidades em casa e para a educação dos nossos filhos. Pai, que o Senhor esteja conosco, nos dando forças e tornando também nossos filhos fortes para abençoar o mundo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.